Oi gente, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade nossa semana de São João. Hoje é a penúltima receita, que vai até amanhã, sábado. E viu, tá mostrando aqui a roupa chadreita. Tô com muito calor, por isso que eu não coloquei. Hoje a gente vai fazer a receita de bolo de aipim, que é a mesma coisa que mandioca ou macaxeira, que é um bolo típico do São João e maravilhoso de bolo. Sim, sim, muito bom. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, da nossa semana aí. E é isso aí, bora pra lançar. Bora lá. Gente, essa é uma receita que não tem ordem de colocar as coisas no liquidificador, tá? Eu vou começar pelos líquidos, que eu acho mais fácil pra bater. Aí eu vou colocar aqui dois ovos, tá? inteiros, tá? Sempre escura. Duas colheres de sopa de manteiga. Temperatura ambiente, eu acho mais fácil, tá? Não consigo tirar aqui. Aí eu vou colocar 500ml de leite, tá? Um copo americano de leite de coco. E vou bater um pouco esses ingredientes, tá? Pronto, gente. Dei uma batidinha aqui. Aí agora eu vou acrescentar aipim aos poucos. Um quilo, tá? Pra essa receita. Aipim é o que o pessoal chama de mandioca ou macaxeira, tá? Você coloca ele cru, não corta muito pequenininho. Vou colocar os poucos. Pessoal, a gente dividiu a massa em dois, tá? Pra bater. Vou colocar ela aqui, porque... Porque o liquidificador tava ficando muito ruim de bater, porque essa massa é pesada mesmo. Agora eu vou colocar duas xícaras de açúcar, tá? Eu vou mexer aos poucos também. Pessoal, coloquei o resto do açúcar aqui no bolo, porque realmente a massa tá muito pesada, tá? Esse bolo não leva fermento. É tipo aquele bolo de leite. Aí aqui eu vou colocar coco ralado fresco, tá? Tem que ser fresco. A gosto. E uma pitadinha de sal, tá? Todo bolo tem que ter sal. Esse bolo a gente vai fazer na airfryer. Eu espero que dê certo, porque bolo na airfryer fica muito mais gostoso, eu acho. E aí eu vou colocar um pouco da massa na airfryer e o resto eu vou fazer tipo de um pudim. Eu já fiz uma calda e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, eu vou colocar aqui, tá? Numa forma já untada. Eu untei essa forma com farinha de trigo. Ui, meu Deus. Tá caindo. Eu untei essa forma com farinha de trigo e óleo, tá? Você pode usar a gordura que você quiser. Como esse bolo ele não cresce, você pode colocar ele até em cima, não tem problema. Aí a airfryer tá esquentando, enquanto isso eu vou fazer nas forminhas pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou colocar a calda aqui, tá? Na forminha. Eu não vou fazer ela em banho-maria, não. Eu vou fazer ela na airfryer do mesmo jeito, tá? Vamos ver se dá certo assim. E coloca mais um pouco da massa. Pessoal, a airfryer já tá aquecendo, tá? Aí eu vou colocar ele aqui. Aqui ela aqueceu cinco minutos, aí eu vou deixar mais trinta, mas é em torno de quarenta minutos, tá? Pra ficar pronto. Gente, nosso bolo tá pronto. Ó que lindo. Aquele tanto deu quatro desse aqui, só que dois a gente já comeu. E dois desse aqui. Aí o outro tá na airfryer. Ó, ficou fofinho, ó. Fofinho que eu falo assim, macio, sabe? Com molhadinha, né? Isso. Bem molhadinha. Ó que lindo que ficou, pequenininho. Com açuquinha. Vamos provar, né, amor? Vamos. Dá um olhinho com café que tá frio em São Paulo hoje. Tá frio. Muito bom. Muito bom mesmo. Contei. Ficou gostoso. Faça, gente, essa receita. A gente vai terminar de comer, tá? De tomar café. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos acompanhar, tá? E se quiser, dá pra olhar as receitas anteriores, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.